Olá pessoal, a pergunta de agora, muita luz a paz, namastê, é, como eu posso me libertar do umbral? Como eu posso sair do umbral? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar a Cracolândia de novo lá, você mergulhado na Cracolândia lá, tá? Como é que você sai de lá? Explica pra mim, né? Que atitude você tem que tomar pra sair de lá, pessoas viciadas em drogas, né? Pessoas acostumadas naquele nível de energia, não quer saber de fazer nada, não quer saber de participar mais nessa nossa sociedade, não tem nenhum motivo mais até pra viver nesse mundo, né? E uma pessoa dessa quando morre, ela simplesmente transfere para o umbral astral, saca? Então como que eu vou sair do umbral astral, né? Você tá angustiado aqui, você tá depressivo, você tá perturbado, como que você muda tudo isso? É toda uma mudança, é preciso mudanças radicais na vida. Se você não fizer mudanças radicais em sua vida, você vai continuar permanecendo sempre no mesmo lugar, sem nenhuma atitude, você não sai do buraco. É que é a bela história, tem gente que cavou buraco, foi lá dentro, ficou sentado lá, deixando a vida passar. Não quer sair desse estado de coisas, né? Por mais que uma pessoa vá lá tentar ajudar, levar pra uma clínica, levar pra um tratamento, a pessoa não quer. Então precisa, primeiro de tudo, ter um esforço próprio, ela tem querer. E a partir do momento que ela quer, ela vai buscar ajuda. E a ajuda necessariamente está numa coisa chamada conhecimento. Sem conhecimento, você nunca vai sair do buraco. Então você precisa estudar budismo, estudar taoísmo, fazer práticas especiais de yoga, práticas de tai chi, práticas de meditação. Você tem que mudar sua energia e mudar sua vontade de viver, mudar sua vontade de se transformar. Não tem outra saída, é conhecimento e práticas, práticas espirituais. É a única coisa que muda sua vida nesse planeta. Não tem outra. Não adianta. Não adianta ficar rico, não adianta ficar famoso, não adianta ser bonita, não adianta ser nada. Você nunca vai sair do buraco. Ok? Então é importante que você tome consciência de que a cada minuto você é o senhor da sua vida. Você está no comando da sua vida. Então as escolhas sempre estarão em suas mãos. Não só vivo, como depois da morte também. É a história do André Luiz. Lembra quantas pessoas não iam atrás dele para tentar resgatá-lo do umbral e ele não queria. Ele não queria sair de lá. Era uma opção dele. Até o dia que ele não aguentou mais, ah, vou embora daqui, né? Deixa eu ir com esse pessoal. Aí a vida dele mudou. Porque ele foi em busca do conhecimento. Onde tinha muitas perguntas que ele queria fazer. O materialista quando morre dá muito trabalho depois da morte. Ele não acredita em nada. Está totalmente fechado, bloqueado para essas questões. Então em vida é muito importante buscar esse conhecimento. Porque do outro lado as coisas são complicadas também. Ok? Então é isso. Namastê. Muita paz. Tchau, tchau.